Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mato Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de GTA Online E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar mostrando pra vocês onde vai estar localizado aí, se não me engano, acho que é o 21º baú, tá? Não fiz ontem, cara, porque meu PC deu um problema aqui e não deu de fazer o de ontem Mas hoje eu acho que é o 21º baú e tá muito fácil, mano, então já vai deixando aquele likezão Caso você ainda não tenha pego os 7, mano, fique sabendo que assim que você coletar os 7 baú, você vai poder resgatar a roupa do Frontier, mano Se você não sabe qual que é a roupa, eu vou estar mostrando aqui pra vocês Deixa eu só vir aqui, ó, a gente quer ter que tirar essa roupa aqui que eu tô Vou mostrar aqui a roupa, qual que é a roupa do Frontier, tá? Caso você não saiba qual que é Estilo, eu já deixei ela salva aqui pra mostrar pra vocês Essa aqui é a roupa do Frontier, que é a roupa, a roupa do pirata, né? Pirata antigo E quando você coletar 7 desses baú de farrapos, você vai poder estar coletando essa roupa no seu inventário Basta você ir em qualquer apartamento do seu ou residência e no seu guarda-roupa E escolher atrás de especiais que você vai estar pegando essa roupa aqui Chegando de enrola, só vamos ver aqui onde que tá a localização A localização, ela tá aqui perto, já teve várias localizações aqui pertinho aqui, ó Teve aqui, teve desse outro lado, teve aqui desse lado E hoje ela está bem aqui nesse cantinho, cara, tá? Bem nesse cantinho ali, ó Tão vindo daqui, ó, acho que já teve uma localização assim parecida, não sei Comenta aí se você já coletou algum por aqui Mas se não, mano, é só você ir lá na data de hoje, na data que tá sendo gravado esse vídeo, tá? Então vai estar localizado ali Essa é uma das localizações, depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as localizações certinho pra vocês, beleza? Então vamos logo lá pra lá Cheguei lá, não tá muito longe daqui Tava ali no meu complexo Então não tava muito longe, então vai estar fácil pra você chegar lá rapidamente, tá? Basta você vir por aqui, ó Se você chegou aqui, ó, quando você visualizar ali aquela entrada do posto Você já pode até descer ali, ó, antes Tá? No caso eu vou descer por aqui, ó Você pode descer ali Só tem que tomar cuidado porque aqui às vezes se desce e o seu carro pode se perder ali na água, tá? Se ele cair na água já era, né, mano? Aqui eu caí em cima Em cima do carro, mano Em cima do barco, tá? Olha lá, ali está o barco Barco naufragado E aqui já está o baú, beleza? Eu já vou até tirar já a minha printzona aqui, ó Ó o baú aqui Tirar aqui o print pra vocês Tá? A localização de hoje Deixa eu apostar aqui mais um pouquinho E tá aqui, ó O barco aí perdido O barco ali E aqui, tá? Ah... O baú, né, mano? Então só você vir aqui e coletar Cada baú você ganha 20 mil Tá? Cada baú que você coleta Você ganha 20 mil É... Dinheiros 20 mil Dinheiro 20 mil Vou tirar aqui o print Prontinho, tirado Vamos coletar ele E... Prontinho Coletado E nem contou, mano O meu não contou os 20 mil Mas aí o senhor talvez pode contar Tá? O meu não contou Porque eu acho que eu já coletei várias vezes Acho que eu já até coletei mais do que era pra coletar Mas são 30 possíveis localizações, né? Então essa aqui ainda é nova Essa localização que eu ainda não tinha visto Eu já vi ali perto do outro lado Mas aqui nesse cantinho aqui Eu não tinha visto ainda não Beleza? Já tinha achado uma vez aqui Desse lado aqui Bem aqui eu tinha achado Mas não ali, daqui no cantinho Então comenta aí se deu certo pra você Se não deu Comenta aí também Quantos baús estão faltando pra você completar E pegar esse traje aqui Opa Eita, freio aí Entrem O cara quase botei aqui no meu caminho No meu carro Então é isso, galerinha Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui